Estamos de volta com o seu Esporte Amazônia, agora para falar de uma competição internacional que vai ter aqui em Manaus. E quem está à frente dessa competição aí de Jiu-Jitsu, está aqui do meu lado o Alexandre Capitão, atleta aí que já tem um grande nome no meio do esporte, né Alexandre? Você é muito bem-vindo ao Esporte Amazônia. Obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar divulgando um grande evento que nós estamos realizando através de um grande amigo meu chamado Alfredo, um americano, que conversou comigo lá nos Estados Unidos, que ele queria realizar grandes eventos aqui no Amazonas, que ele gosta muito do Jiu-Jitsu, e ele acha que o Jiu-Jitsu do Amazonas está apagado, ele queria levantar o nome do Jiu-Jitsu do Amazonas novamente. Tá certo, como é que surgiu essa ideia aí dessa competição? Aliás, é a segunda competição internacional que Manaus está recebendo, né? Como é que surgiu essa ideia aí? Conversamos, eu e ele lá nos Estados Unidos, ele e o professor Márcio Pontes, ele falou para mim que queria levantar o nome do Jiu-Jitsu, e um primeiro passo para levantar o nome do Jiu-Jitsu, a gente fazendo uma grande competição, dando remuneração aos atletas, pagando uma quantia boa em dinheiro. Eu falei, isso é um passo muito importante, eu falei, é uma boa ideia, amadurecemos a ideia, eu dei entrada no procedimento do evento no começo de janeiro, começamos a especular o evento, começamos a pesquisar qual seria a melhor forma de nós realizarmos esse evento, junto com o governo do Amazonas, começamos com o secretário Fabrício Lima, ele deu total apoio para nós, e entramos nessa parceria, fechamos a parceria da Star Proguia, que é uma marca de roupa nos Estados Unidos, de kimono, de Jiu-Jitsu, com o governo do Amazonas, através do secretário Fabrício Lima. O Alfredo fez esse contato com ele, e nós vamos realizar esse grande evento na Arena Amadeu Teixeira no dia 18, que é amanhã, no sábado. Tá certo, Alexandre, agora pelo fato de isso ser um evento internacional, de já vir de fora, e já tem um certo nome, tá vendo reconhecimento, atletas daqui já despertaram interesse de outros estados, há também interesse internacional, alguma coisa desse tipo? Isso, com certeza, isso aí, os atletas amazonenses são um povo conhecido no mundo todo como atleta guerreiro, que sempre quando luta, dá trabalho para qualquer lutador de qualquer lugar do mundo. Então, mesmo com a distância, com as dificuldades que nós enfrentamos aqui no nosso estado, nós somos reconhecidos mundialmente como o povo guerreiro, que é casca grossa. Então, a nossa luta de origem no Amazonas é o Jiu-Jitsu. Todo mundo ao redor do mundo conhece Manaus como a capital do Jiu-Jitsu. Então, a gente começou a investir nesse lado do Jiu-Jitsu, vamos fazer grandes eventos de Jiu-Jitsu para resgatar o Jiu-Jitsu do Amazonas, resgatar grandes talentos do Amazonas, que, infelizmente, hoje, nós perdemos esse grande talento, mas não temos um nome de expressivo que vai nos representar nos campeonatos internacionais, mundo afora. Então, a gente quer resgatar o Jiu-Jitsu amazonense dessa forma, fazendo grandes eventos aqui, remunerando os atletas, em foco total nos atletas e também vamos dar um foco nas academias, nos professores também, que eles precisam. Mas o nosso foco total é o atleta, que o atleta do Jiu-Jitsu do Amazonas, de Manaus, especificamente, ele foi esquecido pelas federações que tem no estado representante do Jiu-Jitsu mundial. E esse é o nosso primeiro passo para um grande trabalho que nós vamos realizar, fazer grandes eventos de Jiu-Jitsu para levantar o nome do Jiu-Jitsu, para podermos ter a confiança que os amazonenses vão nos representar bem novamente, assim como os nossos que tinham representantes do Jiu-Jitsu, hoje em dia não estão mais representando porque emigraram para o MMA. Jacaré, José Aldo, eu, entre outros atletas que representavam o Jiu-Jitsu. Agora nós representamos o MMA, mas a nossa arte principal é o Jiu-Jitsu. Então, hoje não tem mais uma pessoa, sábado passado teve o Abu Dhabi Proc. Eu não vi ninguém de expressão do Amazonas que pudesse representarmos no faixa preta. Não tinha ninguém que nos representasse. Tinha só o Shanti, que é um cara que treina fora, que é amazonense, mas já está no final da sua carreira, que já está com 36 anos e já está se aposentando. Então, a gente quer resgatar os novos talentos para nos representar. Então, nós vamos investir nessa parte, resgatar e fazer bons eventos, profissionalizando o esporte. Tá certo. Alexandre, como é que vem a parte de estrutura desse evento aí? Do fato de ser um evento internacional, um evento grande, como é que vem a parte de estrutura onde vai ser? A estrutura está muito boa. O governo deu total apoio. O secretário Fabrício Lima deixou toda a estrutura do evento passado, do Abu Dhabi Pro, para realizar o nosso evento. Então, está tudo instalado na Arena Madeira Teixeira. Toda a mesma área de luta do evento Abu Dhabi Pro está instalada na Arena Madeira Teixeira para nós realizarmos o nosso evento no sábado. Tá certo. Como é que vai funcionar a dinâmica de competição? A dinâmica de competição, nós estamos usando a mesma regra do Abu Dhabi, na questão de tempo de luta. Todo adulto vai ser seis minutos. Para não ser um evento muito longo, ter que esperar muitas horas, vamos fazer a primeira luta dez minutos, vamos perder muito tempo. Como tem muitos atletas inscritos, a gente está fazendo essa parte mais dinâmica, um negócio mais rápido e mais profissional, e vai ser muito show. Tá certo. Agora eu convido o pessoal que está em casa lá assistindo a gente para participar desse evento. Fala um pouco da importância dele para a carreira de um atleta de conseguir o pole num evento como esse. Um evento como esse é muito importante para a nossa cidade. Eu convido você, telespectador que está nos assistindo agora, a participar e prestigiar esse grande evento que nós estamos realizando na Arena Madeira Teixeira, neste sábado às 18h, a partir das 9h da manhã. Nós também estamos fazendo uma campanha que a entrada vai ser um quilo de alimento, tanto para o público quanto para os atletas que vão participar, para nós doarmos para as pessoas carentes da nossa cidade. Então vale a pena conferir que esse evento é muito importante para o crescimento do jiu-jitsu e para os sonhos daqueles grandes talentos que temos escondido aqui na nossa cidade, que nós vamos revelar a eles para o mundo. Tá certo. Agora tem um fato interessante aí que eu acho que quem está em casa também quer saber, que você falou no começo da parte da remuneração. Como é que funciona aí? Esse evento vai ser num total de mais de 12 mil em premiação, dinheiro para todas as faixas, especificamente nos absolutos, que nós estamos realizando dois absolutos por cada faixa. Dois absolutos no azul, no roxo, no marrom e no faixa preta. E vamos realizar também no 4 absolutos, no marrom e no cem, no faixa preta. Então é muito importante isso e também vamos fazer um absoluto feminino. Vai ser um absoluto feminino nessa primeira edição, vai ser um absoluto só para todas as meninas. Mas na próxima edição vai ser um absoluto para cada faixa feminina. Mas nessa edição estamos fazendo só um para ver como é que vamos sair nesse absoluto. Se for um negócio interessante, vamos fazer a mesma coisa no próximo evento. Até agora, quantos atletas estão inscritos aí? Tem 1.100 atletas inscritos. Foi uma procura muito grande essa semana toda. Graças a Deus está tudo indo muito bem. Tem a previsão de mais quantos entrarão ainda? As inscrições encerraram ontem. Graças a Deus foi tudo show. E já está tudo sendo elaborado, o cronograma do evento. Eu até agora só sei informar que vai ser a partir das 9 horas da manhã. Às 14 horas, a Federação de Jiu-Jitsu Profissional, a fase de prova, vai entregar o cronograma completo do evento. E nós vamos estar divulgando em todas as mídias sociais que nós temos relacionadas ao evento. Tá certo. Show de bola. Então pronto, convite feito para você aí. Vem aí essa super competição, competição internacional, com premiação muito bacana. Mais de 12 mil reais em premiação ao todo aí. Agora, para a gente finalizar, vou te finalizar aqui, Alexandre, te perguntar. Você falou a respeito que você passou do Jiu-Jitsu, que foi a do Arte Inicial, agora está no MMA. Quais são as próximas competições? Você já tem alguma vista? Isso, já tem vista, já chegou o meu contrato, já está no meu e-mail. Eu vou representar a nossa cidade no mês que vem, dia 18, em Nova York, pelo WSOF 35. Olha só show de bola. Parabéns, Alexandre. Obrigado. Estamos na torcida aí, viu? Obrigado, o prazer foi meu. A gente volta aqui para falar sobre essa parte aí. Vamos sim, com certeza. Então tá, obrigado, Alexandre. Obrigado. Um beijo, tá bom? Obrigado. E a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais esporte para você.